Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas do modo online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai falar sobre o Update 9, sobre o que vai ser desbloqueado para a gente, os bugs que eles vão resolver aí, os nossos bugs do Forza Horizon 5. E eu sei que você vai me perguntar, Muka, como é que você colocou esse Paganizon da R aí na classe S1? Cara, esse carro aqui está com pneu de drag, tá? Esse carro aqui combinou perfeitamente com ele. Eu estou testando outros modelos para ver se dá certo, tá? Esse carro tem velocidade, esse carro tem uma aderência bacana, não em baixa velocidade. Em baixa velocidade, corrida de circuito não está andando com aquele desempenho que a gente gosta, mas em corrida de velocidade, esse carro que está dando bem até em Ford GT. Recomendo você testar esse carro. A gente sabe que nessa semana foi apresentado a expansão da Hot Wheels, que deixou muita gente animada. Teve o pessoal que ficou meio assim, eu fiquei super animado, porque eu não tive a oportunidade de jogar essa expansão no Forza Horizon 3. E no Forza Horizon 5 ela está insana. No Forza Horizon 3 já era top, no 5 está com essa nova tecnologia dos novos consoles, eles têm muito mais efeitos, partículas, então está muito, muito bonito. Lembrando que essa expansão ela vai estar disponível para a gente lá em 19 de julho, tá? Dia 19 de julho, essa expansão vai estar disponível. Lembrando que essa expansão não vai estar disponível para você que tem Game Pass Ultimate, tá? Você vai ter que comprar ela separado. Mas tipo assim, tem uma vantagem. Geralmente quando a pessoa compra expansão, DLC de um jogo e não tem um jogo, quando ele sai da loja, geralmente você ganha o jogo gratuitamente, tá? Mas o Forza Horizon 5 vai demorar muito para ele sair da loja. Mas se você quiser comprar a expansão com desconto bacana, vai lá na Global Cards, link na descrição, conversa com o pessoal, porque geralmente é mais barato do que você comprar na loja da Xbox. O pessoal te acompanha até no domingo, tá? E você pode aproveitar esse grupo do WhatsApp da Global Cards para trocar ideia com a galera lá, porque lá é full Forza nesse grupo e outros jogos também que a galera gosta. Lembrando que a Série 9, ela está disponível para download, terça-feira dia 21 agora. Então vai ser aquele download mais para correção de bugs. Então fica ligado, terça-feira dia 20, eu acho que é dia 20, cara. Dia 21, terça-feira, vai estar disponível aí as atualizações de correções de bugs do Forza Horizon 5. As recompensas dos eventos sazonais serão desbloqueadas dia 23 de junho. Vai estar desbloqueada a Série 9 para a gente poder fazer aí toda quinta-feira os eventos sazonais. Até dia 20 de julho, tá? Dia 20 de julho termina essa Série 9 da Hot Wheels aí, que era Nexus, né? O pessoal estava em dúvida. Cara, o que é esse Nexus, mano? O Nexus é essa expansão da Hot Wheels, tá? O pessoal lá da Live do Forza, eu nem reparei ele falando, mas o Horizon Nexus é essa expansão. É esse novo mundo que foi adicionado para a gente. Esse novo mundo é a expansão da Hot Wheels. Vamos para mais uma corrida online agora com essa Ferrari de DLC. Um carro full manobra. Esse carro aqui é mais para pistas, onde tem bastante curvas, corridas de circuito. Só que você não pode frear demais e tem que conhecer o traçado, tá? Lembrando que aí no canal já tem vídeo para ensinar você aí, pegar a manha de algumas pistas que são chatas. Dá uma olhada depois aí no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva. Aproveita na descrição do vídeo, tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 aí para você que é iniciante. E terça-feira agora vai chegar algumas correções de erros para a gente. Eu destaquei algumas correções que eu considero importantes. Tem a correção que a gente tinha um bug. Essa correção vai chegar na terça-feira, tá? É o bug de comboio. Por exemplo, você coloca 12 pessoas no seu comboio quando você vai buscar a corrida. Tem a galera que fica do lado de fora, não consegue entrar. Isso é muito chato. Faz com que a gente não crie comboio. Porque você coloca 12 pessoas no seu comboio, vai buscar a corrida e a corrida começa com 6 pessoas. Quem acompanha as nossas lives da Twitch sabe que isso acontece direto. Então, essa correção vai chegar na terça-feira para a gente tomar que ela dê certo. Para a gente não ter mais esses problemas. Tem outra correção também que é bastante bizarra. Que tem alguns carros que você vai trocar o para-choque e você sai lá para fora e não aparece o para-choque do carro. Eu acho que tinha esse problema num Audi. Um Audizinho de DLC. Foi o único carro que eu vi que tinha esse problema. Vai ser corrigido também na terça-feira. Esse bug aí. Outro bug que vai ser corrigido é o bug da reprodução do festival. Que quem acompanha aí os nossos conteúdos do canal, a gente sempre traz aí os eventos sazonais. As configurações de tonagens aí para a galera fazer esses desafios. E muitas vezes o pessoal vai fazer algum desafio. Principalmente caça ao tesouro. E não aparece que você concluiu o objetivo. Ou o pessoal que tem aquele problema que quando reinicia o jogo e acaba perdendo os desafios. Comigo está acontecendo um problema que eu vou entrar no Event Lab e não entra. Aí eu tenho que reiniciar o jogo para conseguir entrar no Event Lab. Então na terça-feira esse bug também vai ser corrigido. Tomara que seja corrigido mesmo. Porque tem muito bug que fala que vai corrigir. Aí não corrige nada, né? Tem outro bug que eu achei super top. Essa correção que tem no Fusão Horizon 4. Que você vai poder selecionar lá na sua garagem todos os carros que são repetidos. E você vai ter a opção de deletar o carro que está repetido. Por exemplo, vamos imaginar que você tem 5 Camaros na sua garagem. E está impedindo de você colocar outros carros. Você vai ter a opção de deletar esses carros repetidos. E os carros que você acha importantes você pode doar ou vender no leilão. É outro recurso que é muito importante a gente ter. Outros bugs são correções de zona de velocidade. E vai ter mais listas de idioma. O jogo vai trazer mais idiomas e atualizações para outros países. Isso é muito bom. Olha só esse comboio com 9 pessoas. Tinha 12 na hora que eu fui entrar na corrida. Caiu 3. Não é que caiu do comboio. Eles estão do lado de fora. Eles não entraram na corrida. Esse bug tem que ser corrigido. E olha só. Outra novidade que eu achei impressionante. Só chegar agora. Que você vai poder fazer o modo cooperativo com os seus amigos. O modo história do jogo no cooperativo. Isso é muito bom. Eu achava que já tinha isso. Se eu não me engano no evento sazonal já tem essa opção. Tem que eu já entrei em alguns eventos. Principalmente online com os jogadores. Então mesmo se você for fazer com algum jogador novato. E ele perder a corrida. O líder vai representar que esse cara ganhou o evento. Então mesmo esse cara que é novato. Não conseguir fazer os objetivos certinho. O cara que é o líder do comboio. Vai fazer com que ele ganhe o evento. Então isso é muito bacana. Principalmente para quem está começando no jogo. E quer concluir logo no modo história do game. Vai ter uma atualização aí. Para a galera do PC. Se eu não me engano é de Anti-Aliasing. Que eu achava que já tinha esse recurso. Que vai melhorar o gráfico aí. Para a galera do PC. E para quem joga no Xbox One. Eu acho que o jogo vai rodar de boa. Porque a expansão. Ela é entre aspas menor. Ela é pequena. Comparada com o mapa do jogo. Então eu acredito que vai rodar de boa no Xbox One. Porque a expansão do Lego. A expansão da ilha. Mano rodava numa fluidez muito boa no meu Xbox One. Quando eu tinha. Porque era pequeno né. Um mapa pequeno. E eu vi que o pessoal comentou. Que realmente o Mike Brown disse. Que vai ter o Horizon Open lá dentro da expansão. Então vai ficar mais leve ainda. Porque a expansão é entre aspas pequena né. Então o jogo não vai ter que carregar um mapa muito grande. Então vai ser excelente para a galera que quer ficar ali naquela expansão. Você vai ter até um Horizon Open lá dentro. Para você não ter motivos para sair lá de fora. Era uma coisa que a gente queria. Não fosse a Horizon 4 né. Porque as vezes você está ali. E você quer fazer a corrida online. Você tem que sair. Então você vai ter um Horizon Open ali. Para você ficar lá naquele modo online. Full lá dentro. Sem precisar se preocupar em sair para fazer as corridas online. Vai ser excelente essa expansão. Foi uma ideia excelente. Isso mostra que os desenvolvedores ainda estão escutando aí. A gente. Os fãs de Forza. Agora só falta eles corrigir o problema do modo Revise. Eu vi o pessoal falando. É só resetar o modo Revise. Mano. Não adianta resetar o modo Revise. Porque daqui uma semana. Se resetar o rival. Vai encher de hack novamente. E de bugs de Revise. Tem que consertar o erro. Para depois resetar o Revise. E aí. O que você está achando dessas correções. Essas novidades que estão chegando para a gente. Eu vi que tinha muitos jogadores aí que estavam descrentes. Alguns estão aparecendo nas lives que eu faço na Twitch. Falando que já estão instalando o jogo novamente. Que está gostando desse hype da Hot Wheels. Eu acredito que vai ser bacana. Os desenvolvedores já estão tendo uma melhoria bacana no jogo aí. Em termos de atualização. Depois desse fim de ano que eles tiveram aí umas férias. E acabaram deixando a gente com vários problemas. Eu estou vendo que o hype do jogo está voltando. Então vamos torcer para que esse jogo aí. Melhore né. Melhore para a gente. Até o lançamento do novo Forza Motorsport. Para a gente revezar com esse jogo aqui. Que é um jogo muito bom né cara. Um jogo bonito. Tem uma física bacana. E todo mundo gosta de jogar. Olha só. Eu quero fazer um pedido aí para a galera aí. Que tem um tempinho. Que tem um celular aí. Que pode fazer um download de um jogo. Para quem não sabe. Eu estou com o patrocínio de um jogo. Que é um joguinho leve. 110. 115 megas. Esse jogo também o dele. Um jogo que você baixa ele. 115 megas. Faz um tutorial que dura 5 minutos tá. Eu estou com essa meta desse jogo. Para mim ganhar 200 dólares. Para mim comprar uma placa de vídeo. Para trazer vídeos mais rápidos aqui para você. Esse vídeo aqui está. Com certeza ele vai sair um pouco tarde. Porque eu tenho uma 1050 TI. Então se você puder me ajudar aí. Baixando esse jogo de 110 megas apenas. Eu vou deixar o link na descrição. Fixado nos comentários. Você joga o tutorial de 5 minutinhos. Aí você pode deletar o jogo. Eu só queria que você me ajudasse aí. O pessoal da live da Twitch está me ajudando também. Eu estou avisando aqui o pessoal do YouTube também. Para mim bater essa meta. Porque cara. Se eu trocar essa 1050 TI por uma 3060. Eu quero dar essa 1050 TI. E voltar ao restante. Se a gente conseguir bater essa meta aí. Que é de 5 dias. Então mano. Se você tiver um tempinho aí velho. Poder fazer esse esforço aí. É 115 megas no celular. Se você quiser baixar no computador também. Só que no computador um pouquinho maior. É só baixar. Jogar o tutorialzinho lá de 5 minutos. Já era. Você vai me ajudar. Eu vou deixar o link na descrição. Fixado nos comentários. Beleza? E a galera também aí da Overclock. Muito obrigado. Aí o pessoal. Eu tenho que agradecer sempre. Aí o pessoal que está comprando comigo. Deixando de comprar com outros criadores de conteúdo. Que são bem famosos. Que vendem muito. Eu estou conseguindo todo mês ganhar um Overclock. Estou muito feliz. Porque eu queria substituir o energético. Por esse produto. Que é 100% saudável. Que me dá mais sol. Com mais concentração. E mais disposição durante o dia. Se você não conhece esse produto. O link está na descrição. Se resolver comprar. Compre com o meu cupom. Que está na descrição aí. Beleza? Muito obrigado galera. E até o próximo vídeo. Tchau.